E aí galera, tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo? Galera, é o seguinte nesse vídeo de hoje, eu e a Miska, acabamos descobrindo um lugar misterioso ali e fomos trollados. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ativa o sininho e bora pro vídeo. Você está pronta para agradecer essa nova Serra? 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 Como assim, Serra? 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 Freio de mão é no espaço, não é minha Chinese? Isso, vê se o seu carro está andando, está andando. Vamos lá, vai devagarzinho, aos poucos vai pegando velocidade. Eu não posso acelerar? Sim, então é só para eu poder manter o meu carro na linha, né? É, só indo, pode usar. Ah, eu acho que por enquanto ainda, né? Está de novo. É, está devagar, até aos poucos. Estou chorando, machine. Não sei por que eu estou chorando. Está chorando porque você... Ah, entendi. Estou chorando, meu nome. Olha... Deixa eu ver. Não freia, aqui não freia não. Porque senão acho que ele não vai conseguir... Se freiar aqui, acho que ele não vai conseguir chegar no final ali. Ah, aí, deu certo. Deu certo, já está vindo. Descendo a serra sem freio. Sem freio não. Quer dizer... Tem aceleração. Motor desligado. Uhum. Está lá. Nossa, você está lá em cima. Uhum. Eita, é pro player, ó. Está vendo? Ó, ó. Até agora eu não bati em nenhum lugar. Nossa, teve uma curva aqui que eu quase bati, viu? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Ira. Eu consegui chegar no final. Será que... Ah, eu vou parar meu carro aqui. Vamos ver onde é que ela está. Mas você está indo ainda. Está indo, está indo. Está indo. Vamos acompanhar ela chegando no final. Já está chegando, já. Está chegando. É, já está chegando. Já está chegando. Ó, chegou rápido. É a pedra. Ai. Não, uma raladinha não tem problema, não. Não. Não tem problema, não. Carma, carma, carma. Estamos chegando. Nossa, eu achei essa pista linda. Carma, carma. Carma. É, e parece que vai parar, mas não para, não. Uhum. Carma, carma. Serela, serela, serela. Pronto. Olha lá, chegou. Chegou. Ainda é depois que disse. Chegou. Chegou. Parei. Ah, olha aí. Agora a gente vai trocar de carro aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Está pronta? Pode vir daqui. Tem um lugar misterioso ali que eu acabei achando. Ainda vai descobrir, porque eu não fui ali ainda não, viu? Eita. Não sei o que vai acontecer ali. Será que tem... Pode acelerar, pode acelerar. Será que tem uma matilha de lobos? Olha, é uma coisa antiga isso ali, viu? Eu acabei achando. Fiquei curioso aqui. Pode acelerar. Estou acelerando, acelerando. Você pode acelerar mais. Acelerando, acelerando. Deixa eu ver se eu... Ué, eu passei. Ah, não. É lá na frente, mais pra frente. O que eu achei aqui? Achei estranho. O que é estranho aqui? Achei de mais diferente. Cadê a entradinha? Está bem aqui, ó. Cadê? 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 Ué, cadê essa rua? Aqui, ó. Eita. Uma resinha que eu passei aqui. É escondida. Eu só não sei se meu carro vai lá. Tá pronto? Tá vindo? Tô indo, tô indo. Nossa, o carro é melhor pra isso aqui. Acompanha essa estradinha. Mas tem que ir devagar. Eu que tô no... Pela estrada fora eu vou caminhando. Já falou boa pra ir assim. Aú! Tô indo. Tem esse aí? O que é? Era esse aí que... 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 Que a U? Não quis nem entender. Pode acelerar, acelera tudo. Eita! Não acelerei. Ali embaixo tá o H2. Aperta uma vez ali naquele H2, ali embaixo. Vai virar H4. Certo. Agora acelera. Ó, isso que... Não, o mistério tá aqui dentro. Karma, karma, karma. O mistério tá aqui dentro? Eu não sei se o carro vai... Nossa. É, entrou. O que que é... Nossa, você não... É. Peraí que eu tô indo. Eu vou deixar meu carro caindo aqui. Como assim que eu tô indo, Machai? Você vai ver o que que vai acontecer. Certo. Como... Como assim? Você caiu um portal? Você caiu um portal? Aham. É, porque você tava aqui e de repente você parou lá do outro lado. Pode ir. Olha onde é que vai. Ai, que loucura. Mas olha onde é que vai parar. Olha lá. Vai entrar dentro do vulcão. Nossa, que loucura. Eu não sabia disso. Olha lá. Meu Deus do céu. O meu carro virou uma pizza. Eita, nós. Eita. Agora apreta a R pra ver o que que acontece. Ai, agora eu tô caindo do céu. Tô da hora. Ih, vai cair aqui. A gente vai trocar de carro. Vamos lá, vamos lá, ó. Subindo aqui. Vamos. Vambora. Tem o H2 ali, o H4 marcado ou não? Não sei. Só tá, minha. Ah, só. Ah, então pode deixar. Pode deixar mesmo. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Ih, olha. Vamos, vamos lá. Karma, karma, karma. Karma? Nossa, mas o portal enganou a gente, viu? Uma trollagem. A gente foi trollada. A gente foi trollada pelo portão misterioso. É, é bom você acelerar sem parar, sabe? Tipo, aqui, eu acho que... Nossa, mas o seu carro é bem melhor do que o meu. É, tô quase alcançando você. Não, pode acelerar. Não para, não. Porque eu acho que aqui, se parar, vai ter um problema. Vai ser um problemão. Principalmente aqui, ó. Ai, ai, ai. O carro não conta. Olha, é pro player, tá? Olha, é pro player, ó. Calma que tem curva. Cuidado. Cuidado. É pro player. Ainda depois disse que não é, gente. Tá vendo? Aqui já ficou um pouco mais fácil. Uhum. Olha. Eu acho que essa trilha, será que ela vai levar lá no vulcão de novo? Não sei. Será que vai chegar lá naquele vulcão? Ah, vai. Vai chegar lá naquele vulcão, né? Mas a gente vai fazer diferente. Dessa vez, vamos descer. Uhum. Vamos descer aqui, explorando, pra ver se acha só os segredos. Só os segredos no meio da mata. É, agora que é mais fácil ainda, é só descer. Só que eu fiquei curioso com um negócio aqui, ó. Achei uma pista de pouso. Pista de pouso aqui. É lá no fundo, ó. Ai, meu Deus. Calma, calma. Aí. Olha lá, o discapotou, é pro... Olha lá. Vai discapotou. Olha isso, ainda disse que não é pro player. O carro tá andando bem. Ele tá andando bem. Tá, tá. Tá, ainda disse que não é um pouquinho aqui, ó. Aí, ó. Eu não sou pro player mesmo, ó. É, é pro player. É pro player. Olha lá, olha lá. Nossa, mas como é que vai ali? É que eu vim num lugar certo. Não sei. Pera aí. Aqui, ó. Vai ter que improvisar um caminho. Vai ter que improvisar um caminho. Olha lá. Karma, karma. Ó, muito cuidado. Muito cuidado no setor. Vai descer pro player, não precisa nem falar. Olha lá. Ó, porque eu capotei, ó. Ela não vai capotar, não. Ah, foi. Tirou um cochilo ali no meio das pedras. Ai, ai, ai. Cuidado. Karma, karma, karma. Tá, viu? Onde é que você tá? Calma. Vira pra direita. Vira pra direita. Tá, calma. Pode descendo, pode descendo. Vai devagarzinho, mas... Isso, vai pra direita aí, porque eu caí. E aí, você caiu também no mesmo lugar. Pra finalizar, vem no FC... No FC... No NC. O que que eu falei em FC? No NC. Eu vou conseguir ser daqui, mas, Shine, quer ver? Aqui, ó. Você aperta F8. Não, não vou apertar F8. Ele não vai subir aí, ele travou. Ele não travou não, mas, Shine, quer ver? Ele não travou mesmo, hein? Mas eu acho que aí vai travar. Vai, aí ele vai travar, ó. Ó, ele travou. Você vai ter que ir no NC ali, no F8, do lado do meu carro. E a gente vai saltar nessa pista de pouso no final. Pra finalizar. F8. Aí vai até eu ali. E F7. Agora aperta o insert aí pra consertar seu carro, que tá todo quebrado. Todo quebrado. Aí. Agora acelera tudo, vai. 3, 2, 1, já. Pode acelerar tudo. Pode acelerar tudo. Não me espera, não. Pra pular no final aí do penhasco. Certo. Ai, ai. Ih, eu tô vendo ela aí. Eu vou... Ih, aqui já era. Ih. Ai, 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 ai. Nossa. Nossa, eu caí bem numa árvore. Nossa, você ficou pendurada na árvore. Gente, olha o meu carro. Oi, eu passei do seu lado ainda. Olha o meu carro pendurado na árvore. Eu vi. Olha lá. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela participação, viu? Muito obrigado. Obrigada. Obrigada você, Machini. Tamo junto. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.